Batalha de youtubers, hoje aqui no Block Man Go Bad Wars, tô com o Adriano e com o Hugo, e aí galera, tudo bom, tudo bom, tudo bom? Opa, é mal, é mal, é mal, é mal. Ah, boa, ggzinha, vamos que vamos. Nem lembra como é que joga isso, cara. Ó, Adriano, não tem show, hein, não tem show, né, Adriano, porque você falava que eu só ganhava de você que eu jogava no BlueStack, agora eu quero ver no PC, hein. Mano, mas não joga muito há muito tempo. Ah, meu amigo, vou saber, você vai ter que ganhar aqui. Os caras tá cheio de skin aí, ó, cheio das paradas doidas e eu tô aqui, mano, ó, peladão, velho. Ó, Adriano, você vai focar ele primeiro ou você vai vir em mim? Qual que você escolhe? Não, é palhaçado isso aí, velho. Vou ficar defendendo. Vai ficar defendendo? Sei lá, mano. Ó, calma aí, cadê? O Adriano é time azul. Ó, Adriano com o Obsidian. Coloquei mesmo que você já quer quebrar aqui a minha, meu amigo. Caraca, você viu isso, Hugo? Já? Como eu consigo pegar o Obsidian, velho? Porque ele é rico, ele já nasce com o Obsidian. Mano, você não, né? Eu não. Os caras tá tudo gemadinho no jogo, velho. Tá todo mundo gemado na estrelinha. O que você acha de sugão? Mano, é palhaçado, velho. Isso aí é desvantagem, velho. Ai! Nossa, para! Ah, mano, por que você bate mais... Tu quase morre ali e volta. Por causa da BH Peçugas. Não, não é por isso, não. Você desapareceu e apareceu no outro lado. Ô, tá louco? Mano, ele... Aconteceu isso pra mim. Ô, louco. Tô usando hack aqui no Bloco Vigão. Eu não tenho coisa. Ele tem um tanto de coisa. Ele tá usando hack, mano. É, eu não tenho nada, eu não vou. Eles apareceu e apareceu no outro lugar, mano. Hugo, só um adendo, tá? Pra você quebrar a cama dos outros, tem que usar picareta, machado ou tesoura, tá? Só te avisando. Não dá pra quebrar na mão, não? Não, não, não. Tem que dar a ferramenta. Aí você me avisa, mano, que eu tô aqui na ilha do cara. Só o adendo, viu? Pera aí, tô indo. Ô, é, parça. Você não é do PVP zero também? Não, mas eu não sei jogar nesse trem. Ó, o Adriano tá indo pra sua ilha, velho. Olha isso. Tô indo pra sua ilha. Ai, agora, hein. Vai, Hugo. Hugo, bate nele. Bate nele. Já, 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 já. Não dá, não dá, não dá. Vai, vai. Eu vou deixar você vivo. Ó, o Pedro, vai lá catar você. Olha que vacilão. Boa. Ele veio na encolha só pra me matar, cara. Não, eu vim defender meu amiguinho aqui, Adriano. Ah, velho, velho, velho. Coitadinho. Deixa ele lá. Joga isso todo dia, meu irmão. Não, não deixa nem os outros brincar. Mano, o cara acorda, eu tô jogando bloco mengô, cara. Dorme jogando bloco mengô. É, joga isso todo dia, malandro. Eu? Não. Não, imagina, imagina. Calma aí. Ô, Hugo. Oi. Vamos fazer time aí, você? Ô, você do propósito, hein, pai. Aí a gente mata o Adriano e é o win, tá ligado? Não, mas o Adriano fez a boa aqui. O Adriano deixou o vil. Ó, o Adriano treina pra minha ilha, o Gão. Eu acho que é melhor focar você, moço. Você tá mais forte. Eu? Eu? Você vai me focar. Ainda mais forte, hein, moço. Eu acho que é melhor focar nele, hein. Adriano, você... Ô, 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 ô. Ele tá aqui no meio aqui, ele. Ele tá aqui no meio aqui, ó. Então vem, vem. Vem. Não, não, vem pra cá, Adriano. Vem cá, vem, vem. Vem. Ele vai me matar, eu vou me jogar, mano. Não, vem, vem, Adriano, vem. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver se é tudo isso. É descomposional o dano que ele dá, velho. O Adriano tava com o TNT, galera. Vamos jogar outra partida. Chega outra partida que iniciou, vamos que vomitão. E, ó, seguinte, Adriano, sem obsidian, é ladrão. Tá roubando, tá roubando. Não vou usar obsidian, não, meu amigo. Roubando como que é, meu amigo? É, usando obsidian, Jogão, cê viu? É, fica na tua aí, meu irmão. O roubo já ia jogar contra vocês tudo gemado, tá ligado? Eu não tenho nada aqui, velho. Não, não, o único gemado é o rapazinho aí, ó. Ô, Adriano, tem dois mil e pouco G3, fala, meu irmão. Tem quanto? Dois mil e pouco. Dois mil e duzentos e vinte e quatro. Olha isso, olha isso. É tudo específico. Aí, mano. Eu tenho dinheiro do joguinho, Hugo, pra matar nós. Não, você não vai falar nada não, tá, moço? Também tá cheio. Eu não tenho, não, eu gastei tudo. Não, não tenho, não. Eu tomei TNTzada, como, então? Ué, eu fui no meio e peguei esmeralda, meu querido. Ah, deixa de ser mentiroso. Tá no vídeo, tá no vídeo, a galera viu? Calma, te compra isso aqui. Irmão, fica na tua aí, mano. Fica na tua aí que eu não quero me estressar contigo hoje, não. Eita, pera. Cara, não tem nem coragem de mentir, velho. É isso, mano. Ô, Adriano, você tá bravo? Eu não. Ah, tô de boa. Nunca sou bravo, meu amigo. Sou sempre bonzinho. Olha. Olha, o Adriano colocou visídea. Não coloquei, não. Eu já vi, eu já vi. Ah, vem ali em mim, mano. Olha, vem. Eu não tenho bloco. Eu tô preso no meio. Que bom, fica preso. Alguém veio me resgatar aqui? O que que eu... Eu vou aí, mano. Eu vou aí te ajudar. O corajoso que me resgataria daqui, cara. Olha o meu passe de batalha tá pitando. Uh, ganhei umas coisinhas aqui. Eita. Tá dominando o meio aí, meu amigo? Ué, ninguém vai vir aqui. Eu vou até ficar dominando vocês aqui, né? Eu sou chegante. Eu sou chegante pra te ajudar a dominar o meio. Pera aí. Ah, você é muito lixo. Deixa eu ouvir você. Você tá invisível, né, Lugão? Ah, não. Eu? Eu não sei nem pegar a posição de invisibilidade, cara. Ó, Adriano aqui. Me ajuda. Me ajuda. Olha que covarde. Ele tá cheio de item, mano. Eu tô pedindo ajuda. Uh, corre. Mano, eu tô com sorte aqui. O meu mouse é uma bosta pra esse jogo. Eu erro a metade das porradas que eu bato, cara. O meu mouse é muito ruim, cara. Eu acho muito rápido. Calma aí. É mouse de rico, né, Lugão? Pera aí. Eu já diminuí, mano. É, que bom. Ah, velho, mano. Você quebrou minha cama, seu pilantra. Por que você fez isso? Ué, mano, tem que quebrar o mais forte primeiro, aí. Olha, quebrou a minha agora. Esse vacilão. Foca nele, Adriano. Foca nele. Ah, ele correu. Ele correu. Ficou com medinho? Cadê ele? Ah, ele jogou TNT em mim. Eita. Eita, eita, eita. Olha que vacilão, mano. Ele é apelão, mano. Ele é apelão. Ele aqui. Olha o letroto brilhoso aqui, ó. Olha, 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 olha. Mano, ele viu que ia tomar um pau. Ele jogou TNT em mim, mano. Irmão, eu não consigo dar nenhum dano nele direito, cara. É impossível, velho. Hugo, você tá chorando muito, mano. Você não era assim, não. Ah, não, você é todo gemadinho, mano. Qual é a história de que não era pra usar itens? Ah, não. Falei, você usou obsidian. Eu não botei obsidian. Eu nem usei que podia ter jogado TNT em tudo também. Ah, era só ter usado. Como é que bate, velho? Me pega aqui, me pega aqui. Que vacilão, cara. Hugo, pega diamante, pega diamante aqui, pega diamante. Boa. Eu vou morrer pra ele. Eu vou morrer pra ele. Hugo, mano. Ah, filho velho. Continua. Ele tá com cinco de vida. Tá em cima de você ali. Cadê ele? Tá em cima da tua base. Ah, mano, eu não consigo subir ele não, velho. Tem uma escada aqui, ó. Cadê a escada, mano? Ele pulou, ele pulou. Caraca, velho. Eu ganhei, eu ganhei. Ganhou, não. Ganhou, não. Não, vitória foi pra mim, pô. É porque eu... Tá escrito vitória pra mim. Não, mas é que apareceu pra você ali, pô. Galera. Não, tá escrito vitória pra mim. Você perdeu, moço. Meu Deus. Como que você ganhou se você tá com zero kill, seu louco? Caraca, mano. Vamos jogar agora no modo time com eles aqui. É gol, gol, gol. Vamos aqui agora no modo time e tudo mais. O Gão Adriano tá aqui comigo. E agora vocês vão ganhar, tá, mano? Agora vocês vão ganhar. Tá bom. Pedro, já coloca o obsidian aí e o Gão ganha de você. Não, eu não ganho não. Eu não tenho obsidian, mano. Juro por Deus. Eu não tenho obsidian. Ele ganhou de você. Não tenho, eu não tenho obsidian. Olha o dragão ali. Olha ele mudou esse assunto, Adriano. É, ele mudou esse assunto. Não, não ganhou. A galera viu, mano. Não sei se vocês estão falando. Ele nem fez kill. Como que ele ganhou de mim, velho? Ele ganhou, meu amigo. Me ajuda aqui. Ele tá mudando de assunto, mano. Calma. Vai. Te ajuda? Tu não falou que ia ganhar, que tu era o bonzão? Não, eu falei pra vocês... Eu falei pra vocês que agora vocês vão ter o gostinho de vencer uma partida. Calma aí, te ver aqui. Acho que eu sei, né? Que você perdeu as luzes. Ah, tá. Calma aí, te ver aqui. O que é que é fortinho, hein? Boa, 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 boa. Vamos que vá. Vamos enxar. Olha o Gão, só papando aqui o nosso, Adriano. Não sei de nada, meu filho. Só papando aqui, eu só comendo aqui. Olha o Vermelhinho do Palavra da Ilha. Caraca, velho. Ele tá no mapa de fazer. Calma aí. Eu vou colocar uns diamantes feios na nossa ponte aqui, ó. Boa, pronto. Aí quando o cara pisar aqui, ó. Boom. É explosão. Chacabum. Ele cai aqui? Não. Falta no verão. Ah, mentira que tu veio aqui roubar kill, Pedro? O diamante fake, ele explode a pessoa. Calma aí, poçãozinha de velocidade. Eita, preula. Coloca no vermelho, vai no vermelho. Vamos. Calma. Caraca, eu vou vir aqui só pra roubar kill, mano. Safado, mano. Calma aí. Ai, ai. Ai, boa. Mereuza, creuza. Boa, matamos aqui. Ah, agora o Hugo que roubou a minha. Quebra a cama, quebra a cama, quebra a cama aqui, ó. Já quebrei, já quebrei. Boa, boa, boa. Calma. Olha o cara aqui, cara aqui. Ah, mandou cara um bloco aqui. É o Pedro. O Pedro faz isso. Ele coloca, eu bloco pra sacar os outros. Ele tá fazendo contigo, porque como eu já tô na frente dele, eu já sei que ele faz isso. Eu corro, eu ando na frente. Calma aí, tive aqui. Ficou preso, Hugo? Fiquei, mano. Fiquei, velho. Fiquei. Boa, beleza. Ih, caraca, que fácil, velho. Você é louco. Ah, ele papou a minha kill do verdão ali, velho. Foi o Adriano. Foi o Adriano. Bem-vindo ao meu mundo, meu amigo. Tu papou um monte de minha. Ó, falta um cara só, que é um cara do vermelho, que tá na ilha dele mesmo. Tá lá em cima, olha lá. Quem vai pegar ele, hein? Cadê? Você. Ali em cima. Vou jogar uma bola de fogo nele. Vai, joga. Ah, não vou conseguir chegar ali nele. Caiu. Derrubei. Eita, preula. Ganhamos, ganhamos. Aê. Ficou colado, rapaz. Boa, galera. Sete kills, duas camas. GG. E nesse aqui é outra partida, então. Vamos aqui. Vamos a última aí, mano. Na moral, aquela partida ali foi muito rápido, velho. A gente só rushou e sanidade. Vamos ter o seu time. É, lógico. Ter o seu time que é poderoso. Papou kill pra caramba. Muito bom, rapaz. Aí, aí, aí. Você fez quanta kill na outra? Você fez quanta kill na outra? Eu nem sei quanta kill. Olha. Quanto? Cinco kills, velho. Nossa senhora, papadão master. Pera. Ó, tô indo pro green, tô indo pro green. Ai, Pedro, tu não vale nada. Tu deixou um buraco ali e o maluco caiu. Ai, não, 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 não. Uh, voltei. Quebrei. O maluco do nosso time, cara, quebrou. Quebrou o quê, meu amigo? Peraí. Peraí. Já foi aqui, já, pô. O cara tá lá em cima, o último. Deixa ele lá. Ah, formei aqui. Nossa. Caraca, tô me dando pra preula, velho. Ele é fortinho, hein. Peraí, esse cara aqui, esse cara aqui. Boa. Nossa, ele tava com arco, mano. Uitá. Arco é overpower. Tá, peraí, eu preciso... Não sei, galera. Eu preciso de vida, mano. Vou ter que matar alguém pra recuperar, eu acho. Ai, papai, não mata. Pera, pera. Não mata o amiguinho. Pera aí. Calma. Mano, tô no vermelho. Quem puder vim aqui dar um helps. Ih, morri. Não quero não, mano. Um helpzinho não? Não. Um helpzinho só, Adriana, pra mim? Pelo amor de Deus. Não. Caraca, velho. Tá vendo isso, né, Bugão? Ah, mentira. Você consegue sozinho. Ah, não vou cair não. Eu tava quebrando a cama do outro lado, mano. Que os cara tá forte. Pelo amor de Deus. Pera aí. Ó, pra eu falar pro cara tá forte que ela tá tensa aqui, viu? Pô, o maluco do nosso time tá dormindo, mano. No, no, no... Calma, os cara tão jogando... Pô, o cara tá parado aqui, ó. Pegando o item, pô. O cara do nosso time? Pera aí. É o senhor, o shot aqui. Pô, o cara tá parado no... No negócio lá de item. Tô papando item. Calma aí. Só comendo minério. Pera aí. Ai, o cara me matou, velho. Valeu. Tá, bora, 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 bora. Mano, tô tentando, tô tentando enxergar... Ah, mentira! Nossa, deixou ele com zero de vida. Eu vi, mano. Zero de vida. Aí tu vai lá e mata o cara, né? Eu tava sem armadura, mano. Tava só com... Pera, a minha situação aqui tá meio complicada, velho. Tava só com fada de ouro. Ó, o vermelho tá muito forte, viu? O vermelho tá muito poderoso. O vermelho tá muito poderoso. Fala o mesmo. Mano, isso tudo não veio, velho. Ó, Adriano, bota o bisite aqui pra nós, pô. Ai! Eu ia botar, mas quebraram. Pô, esse cara tá invisível, então. Eu vou morrer, velho, vou morrer, vou morrer. Vai morrer? É, do jeito que tá aqui eu vou. É o fim dos youtubers. Calma. Vamo que vamo. Mano, como que o cara quebrou nossa ilha aqui, velho? Putz, mano. Pô, é muito engraçado, velho. É muito engraçado porque é sempre o cara que eu deixo, mano. Que eu não mato, que quebra minha cama. Pera aí. Quem você, Pedro? Esse cara é forte. Vai dar não, vai dar não. Joga PNT? Não tenho. Vai que consegue, confio em você. Bora, Pedrão. Boa. Matei um. Boa, pera aí, mano. Só tem essa aqui. O cara tá todo full, mano. Só consegui ganhar, pô. Tô full o quê, fi? O cara tá todo brilhoso aí, ó. Pega a diamante, pega a esmeralda. É, vou pegar a diamante. Cadê? What? Atrás de você, atrás de você, mano. Nossa, eu nem vi esse maluco. Calma. Falou pra esse cara também. Tem esmeralda em cima, tem esmeralda em cima. É, eu tô ligado. Só vou tomar isso aqui pra dar um pulão. Calma aí. Eu queria ouro, isso sim, velho. Tá, bora. Vamos que vamos, galera. Eita preula. Mano, esse cara... Não fiz a bota ninja, caramba. Não fiz. Calma. O problema aqui, Adriano, é que ferrou, Adriano. Eu fiz de ouro, Adriano. Ih, vai morrer. Não vou não. Vai morrer. Vou mesmo, vou mesmo. Só que... Eu falei. Calma. Toma. Boa. Uh. Eu comprei aqui no meio. Isso. Comprei no meio. Calma aí. Vamos comprar o parapente de novo. Lucro, nem se mãe, Pedro. Cuidado. Tá. Calma. Olé. Olé, louco. Olé, vamos já. Tem o cara atrás de tu. Esse que é o bom, ó. Esse que é o bom do vermelho. Morreu. Tem o parapente? Tenho. Tenho. Um TNCzinho, pai. Boa. Agora eu morro. Agora foge. Agora foge. Agora foge. Bora. Cara, é viciado, né, mano? Mano, é muito viciado, velho. Caraca. Cara, é viciado nesse jogo, ó. Tem o maluco aí no meio, Pedro. Ah, eu vou correr dele. Cuidado. Mas ele é fraco. Não, eu sei, mas eu tô sem vida. Eu sei. Eu tô sem vida. Nossa, o cara quebrou a sua cama. Pera. Eu falei, pô. Tu recupera. Ele usou parapente. Usou parapente. É, tá com parapente. Tá. Nossa, eu não posso mais comprar parapente. Mas eu tenho um só. Pera. Meu Deus, eu tô sem armadura completa, mano. Que falta que me dá uma armadura aqui. Ó, ele tá indo aí, Pedro. Tá, beleza. Eu vou comer maçã. Ele tá indo aí. Nossa, ele tá com botas ninjas, cara. Que cara chato. Pulou. Pulou. Atrás de tu. Tá. Caiu. Eu roubei. Ih. Caraca. Ele tá com slime. Puts. Grilo, hein. Ele tá lá embaixo. Tá. Nossa, o outro time tá muito completo ainda. Tem muita gente. Cuidado, cuidado. Os caras tão vindo aí, Pedro. Tá mesmo. Avisei. Calma aí. Boa. Boa. Esse cara é bom, esse cara é bom. Nossa senhora. Boa, 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 boa. Boa, derrubou, derrubou. Matei o bom, matei o bom. O bom já foi. Tem alguém perto? Tem. Do outro lado ali, na frente. Tá. Em cima, em cima, em cima de você também tem. Tá com o TNT, tá com o TNT. Tá com o TNT desse cara, eu vi. Nossa. Ele errou. Não. Opa. Calma. O Pedro é muito mais viciado, cara. Meu Deus do céu. Ah! Vai, cara. TNTzinho. Não era nada. TNT, fi. Ele tá com o TNT. Cuidado. Ele pulou. Tá. Ele tá com o TNT. Tá com o TNT? Tá. Que sem vergonha. Não. Ah! Ha, ha!